Música Alô moçada Mais uma vez, sejam bem vindos a Caternal do Futsal de Santa Catarina Noite de segunda-feira, noite quente, noite boa pra nós recebermos a estreia de duas equipes 20 anos de futsal na cidade de Itaial, com os patrocínios das empresas Extras Rios E as com contabilidade, vem de novo Futsal Vem de novo Futsal, vem pra quadra, o capitão da equipe número 7, Jean Carlos 8, para João Júnior 10, para Anderson 6, Vargas 11, para Ki Esse queda 9,99, Jean 4, Arthur 15, Rian 12, Arthur Dolini 14, Bernardo 5, João Paulo E o número 1, Mateus Técnico É o professor Paulo Maneto Velte Auxiliado pelo André Luiz da Silva e pelo Calcio Calciar Mais uma estreia no melhor futsal do Brasil Gênesis Contabilidade Gênesis Contabilidade Agfa Werner Grafic E Gaslu São as patrocinadoras Vem, vem Grafica 3G Maior Futsal Gênesis Contabilidade Auxiliado pelo André Luiz da Silva Gênesis Contabilidade threadage Gênesis Katstanden Empresas que o Niro se patrocinaram o melhor futsal do Brasil, traz para a quadra Marcinho, número 1, Maikinho, 2, 7, Renatinho, 5, Márcio, 19, Rafa Pernambucano, 11, William, 10, Xoxo, 15, o capitão da equipe Henrique, 4, João Vitor, 9, Leite, 20, Aponso, 8, Schmitz, 6, Jefe, Cabeça, 22, Luizito, 12, marcam, Mekinho, com Xande, auxiliado pelo Marcelo Weber e pelo Denis Pereira, galera, grande jogo, estreia! Aplausos 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 Aplaus Aplausa Aplausos Obrigado. 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 Tem que ganhar do juiz de como era também. Essa merda aí! O que faltam fazer? Vou ganhar! Vou pegar já! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Ô Magno! Vem! Ô, ô, ô! Milha de получится! Uh! Aplausos 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 O que é isso? Obrigado.